Curso de vidrados criativos. Ação de formação de vidrados de efeitos especiais. Formadores Manuela Baroso e Paulo Oscar. Ação de formadores Manuela Baroso. 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 Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Let's try to set the night on fire Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Let's try to set the night on fire Time to hesitate is through No time to water in your mind We've got to try now, we can only lose And our love become a beautiful fire So come on, baby, light my fire Yeah, come on, baby, light my fire Yeah, we'll try to set the night on fire So come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Nesta ação de formação vidrados de efeitos especiais Participaram Iris Levy Lopes Cordeiro Catarina Caixeiro Eduardo Barrigana Elizabeth Morgado Lopes Luís Cruz Guerreiro Luísa Maria Ferreira Duarte Tavares Margareta Dix Maria Manuel Couto Pinto Natasha Albuquerque Patience Catherine Barrigana Raquel Gonçalves de Jesus Sandra Lourenço dos Santos Sónia Cristina Cardoso Gomes Borga Tânia Albuquerque Tereza do Carmo Inácio Carriço 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 Tereza do Carmo Inácio Carriço